Ganha dinheiro com dueto? Vem cá que a Tati explica! Sinto muito ao dizer a você que dueto não é considerado um conteúdo original. O dueto, ele é um conteúdo que quando você faz, você se baseia na ideia de outra pessoa. Uma pessoa criou um vídeo e você está duetando esse vídeo. Ou você está replicando o que a pessoa fez, ou então você está analisando o que ela está fazendo. E isso pelo qual não é considerado conteúdo original. Com o dueto, você não consegue nem ganhar pontos da família, porque o dueto não é conteúdo original. Então, fazendo o dueto, você não tem a chance de ser contratado, não tem a chance nem de ser verificado aqui na plataforma. Mesmo que você tenha 100 mil seguidores. Então, se você deseja ser contratado, ser verificado, se você deseja ganhar dinheiro na família, sempre produza conteúdos originais, conteúdos de preferência onde você apareça, conteúdos com boa qualidade de áudio e boa qualidade de imagem. E assim você tem muita chance de crescer e um dia talvez ser contratado ou ser verificado pela plataforma. E assim você tem muita chance de crescer e verificado pela plataforma.